Música Sou o índio que vivi, sossegado na aldeia Admirando as flores e zoado Nas abelhas, concebrei os passarinhos Namorei a lua cheia Com pernas e periquiços Fiz o meu cocaronisco E minha tranga vermelha Deixando o índio em paz Nunca vai ser surto O índio agora céu vai lhe alcançar Doeira por um Medos trancados e juntos De pé e de bambu Fui chamado de selvagem Deixei aquelas paragens E vim pro lado do sul Música Vídeo veio pra cidade Realmente esforçado Esse puro brasileiro Tem que ter Mais respeitado Tem gente de preconceito Tem olhos arregalados Diz que o índio está por fora Mas o índio tem vitória Chega de ser humilhado Nós já entramos na luta Para vencer eu confesso Somos cacique e pagenas Para ter sucesso Temos cacique e churuca Para alugar lá no Congresso Pelas cores da bandeira Desta terra brasileira Que fala em ordem e progresso